A CIDADE NO BRASIL 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 Sobe Tiago Ventura, flota o pose de quebrada Demorou, demorou Uh-uh, uh-uh Yeah, yeah, yeah Curou, demorou Espero que igual nas indícios passados não chova meu mano Já que você falou ata de pose, só que sua rima se encontra no engano É ver meu plano, não tô brincando Sabe por que que você é escroto? É fácil falar de pose, mas não choveu Se é bruxa, vai volta voando de rodo Yeah, yeah, yeah Voando de rodo Ó que fita louca, pagando de inteligente Porra, bruxa não voa em vassoura E não dá nada Hoje eu vou socar o cabo da vassoura No meio da sua cara Realmente, mas você é um escroto Algumas bruxas voam em vassoura E outras em rodo Mas vou ter que explicar que você é escroto E esse é o falso malandro Que voa de ganso na ideia dos outros Venceram, 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 venceram E aí, treino contra a moita, certo? Solta para mim, vai ficar burroso Pega! 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 Caldeirão, pão! Pega, caralho Pega! 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 Pa! Pega! 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 Diferentemente, barulhos, barulhos, para quem gostou das rimas do Moita. É isso, filho. Você é quem está falando, porra. Ô Moitinha, você é monstro, viado. Levanta uma mão e segura para quem gostou das rimas do Breno, só uma mão. Certo? Só uma mão. Pode abaixar. Levanta uma mão para quem gostou das rimas do Moita. É isso, Breninho e Dofre. Levanta uma mão.